As cores nos alimentos indicam saúde, despertam o olhar. Mas você já imaginou se tudo em um supermercado estivesse em preto e branco? Como você faria para decidir o que comprar? Os rótulos são a cor dos produtos industrializados. É neles que você descobre o que está consumindo. Mas quem tem o hábito de ler os rótulos e o que está oculto dentro deles? Tem rótulos que em português não tem a composição correta, mas se tu lê em inglês aparece. E aqui tem bastante sal e tem bastante açúcar. Aí pega um diabético. Nesta semana no TVR Reporter, você vai ver como a leitura das embalagens pode evitar problemas sérios de saúde. Temos que descascar mais os alimentos e desembalar menos. Se você quiser reduzir o uso de medicamentos no futuro, se alimente de comida de verdade hoje. TVR Reporter, quarta, nove da noite.